Graça 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 Me gosta Me transforma e desfaz o velho eu Eu só quero tua graça Eu não vivo sem ela Eu sou todo teu Graça 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 Me transforma e desfaz o velho eu Eu só quero tua graça Eu não vivo sem ela Eu sou todo teu Siga o som Siga o som Jonathan Fonda Nas guitarros Pra onde eu iria sem ela eu não vou Eu sei que é preciso de graça Se ela me passa outra vez Tua graça me basta Graça, tua graça me basta Me transforma e desfaz o velho eu Eu só quero tua graça Eu não vivo sem ela eu sou todo meu Graça, tua graça me basta Me transforma e desfaz o velho eu Eu só quero tua graça Eu não vivo sem ela eu sou todo teu Graça, tua graça me basta Me transforma e desfaz o velho eu Eu só quero tua graça Eu não vivo sem ela eu sou todo teu Graça, tua graça me basta Me transforma e desfaz o velho eu Eu só quero tua graça Eu não vivo sem ela eu sou todo teu Graça 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 Eu não vivo sem ela Eu sou todo Deus Gerson